Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gil é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham mais uma vez aqui no multiplayer online assimétrico do jogo Predator Hunting Grounds, Predador Área de Caça. Estou jogando novamente como soldado para ver se eu consigo terminar essa missão, para ver se eu consigo chegar até o helicóptero. Eu estou evoluindo, no meu primeiro vídeo como soldado eu consegui derrubar o Predador. Eu derrubei o Predador, só que aí o Predador acabou me matando na autodestruição, que é bem legal, porque quando o Predador aciona a autodestruição, ele fica rindo, aquela risada como do filme é bem legal. Ele fica rindo e o tempo lá contando o timer, contando até que a explosão acontece. Dá para fugir, tá? Dá para fugir, mas você não pode obviamente vacilar. Então no meu primeiro vídeo como soldado eu consegui derrubar o Predador, mas ele me matou depois com autodestruição. No segundo vídeo, a minha equipe derrubou o Predador e eu sobrevivi, porque eu estava longe cumprindo o objetivo. Eu sobrevivi quase que sem querer, mas legal, eu venci. Eu fui o único vencedor da partida, porque a minha equipe toda faleceu na explosão do Predador. O Predador morreu, por isso que se chama autodestruição. Ele foi destruído, ele morreu e eu consegui escapar. Eu venci, mas eu quero cumprir o objetivo todo. Você tem aí vários objetivos dentro da sua missão, então agora eu tenho que interagir com essas pilhas de destroços aqui. São quatro que eu preciso vasculhar, preciso interagir com essas coisas. É curioso que eu estou jogando aqui como soldado e eu acho que não repetiu missão até agora. Então são várias missões que você tem aqui no jogo. Gostei do jogo, o jogo está divertido, isso que eu acho legal. Tem jogo que lança multiplayer online e que você tem que mostrar, claro, porque as pessoas pedem, né? Então me pedem muito para mostrar esse jogo, aquele jogo. E tem, olha só caramba, o Predador apareceu ali. Ai meu Deus, eu só vi o símbolo verde no mapa do Predador, mas eu preciso terminar rapidamente com esses objetivos para conseguir fugir também, né? Apesar que os soldados eles conseguem, todos juntos, principalmente unidos, eles conseguem lidar. Mas vocês estão vendo que eu estou mais preocupado aqui em me esconder do Predador, né? Então já passei a laminha. É normal, pessoal, no começo, no início, olha que legal o sangue do Predador. Dá para você rastrear ele pelo sangue, tá? E existe um perk para o Predador que ele solta menos sangue. Se ele usar esse perk, ele solta menos sangue e fica mais difícil de você rastrear. Mas ele se lasca também. É legal que o jogo, ele segue bastante o filme. Então, o que acontece no filme, as opções do filme, você tem as opções aqui também. Acontece isso no filme. O Predador, ele sangra, ele sangra verde. É curioso, porque ele tem um sangue meio verde florescente e que a evolução não deveria proporcionar isso, né? De acordo com Charles Darwin, pelo menos. A evolução não deveria proporcionar isso para um Predador. Porque quando ele é machucado, ele sangra, ele fica sendo fácil de ser perseguido. Apesar que, no geral, né? Se você é o Predador Alpha da região, geralmente os Predados não te seguem, né? Geralmente isso acontece. Isso, pelo jeito, é algo opcional, não? Que eu poderia vir aqui ou não. Peguei uma bolsa, legal. Vá até o próximo local e siga as instruções de Zeus. Deus está falando comigo aqui. É Zeus que está falando aqui comigo. Então, é curioso ele ter esse sangue aí que facilite o seu rastreio. Isso se justifica só se o cara for um Predador realmente tão diferenciado que, no geral, a caça, de maneira nenhuma, o persiga. Não vai utilizar isso. Ele se lasca quando vem pra cá, claro, porque o ser humano é um Predador inigualável também, né? É um Predador incrível. Então, ele se lasca um pouco quando ele vem aqui pro planeta Terra. E por isso que ele vem aqui também pro planeta Terra, né? Porque o troféu, ele é maior. O objetivo aparece o tempo todo ali no mapa, é claro. Não esqueça também do seu objetivo de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, é claro. Ué, não apareceu o negócio? Acho que eu chequei abaixado pra eu poder matar ele de forma silenciosa. O Predador, pelo menos, faz isso. Eu não sei se o soldado faz isso aí. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo pra apoiar o trabalho do canal. Tem o botão compartilhar aí embaixo ou você pode copiar o link do vídeo aí também, mandar no seu grupo de WhatsApp pros seus amigos que eles vão gostar. E deixa seu comentário que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Agora eu preciso proteger o explosivo, então eu imagino que vários soldados irão aparecer aqui, né? E minha casa cai muito se no meio de vários soldados apareceu o Predador também. Essa é a situação crítica, tá? Quando os soldados estão te atacando e o Predador aparece também. Aí a casa cai pro seu lado. vai, vai. Vai aí que eu posso tomar uma marca! Vai! 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 Me dá cobertura! Trocando peito! Vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Não é? Não é? Não, não é? Não é? Uff! Certo! Tima pra eu! Ah, o que você tá? Ah garoto, vamos para o ponto de extração Quando aparece o ponto de extração É onde o helicóptero vai aparecer Então você é avisado E o predador é avisado também Então ele já sabe que nós cumprimos todos os objetivos E ele sabe onde o helicóptero vai chegar Então ele está indo para lá Porque ele não tem alternativa Se ele ficar esperando aí Ele vai perder Porque a gente pega o helicóptero e vai embora Aí ele vai para lá, obviamente Então vamos tentar dessa vez pegar o helicóptero Vamos tentar fugir dessa vez Para ver se eu consigo O jogo no geral está muito legal Eu comecei a falar para vocês Não sei se eu terminei Então é normal no começo do jogo Você já aparecer onde tem lama E aí o pessoal normalmente já pega Já pega aquela lama Passa em si Mas não adianta muito Porque geralmente até o predador aparecer Porque ele demora um pouquinho para te achar Para aparecer Geralmente até ele aparecer Você já perdeu essa lama Então no geral Principalmente se você ver Que já vai ter água à sua frente Você vai entrar na água Eu acredito que a água Faça você perder lama A outra coisa também Que eu não confirmei Mas eu acredito que esse jogo Tenha friendly fire Ou seja Você acerta os seus companheiros E eles te acertam também Então vocês viram que eu estava tentando acertar um inimigo ali O meu companheiro estava próximo Tem que tomar certo cuidado Não tomei tanto cuidado assim não Legal Já colocamos o sinalizador O helicóptero está a caminho Ele demora um tempo para chegar A gente precisa resistir durante esse tempo Soldados irão nos atacar E o predador pode aparecer Eu não vi Mas será que mataram o predador? Eu nem percebo Eu acho que se mata o predador Se você mata o predador Acaba o jogo né Porque foi assim que aconteceu No meu último vídeo Mas nada do predador aparecer Eu estou achando muito estranho Isso aí hein Te peguei Prepara já dá para ouvir o helicóptero Só mais 30 segundos Mantenha a cobertura Chora predador E era o predador customizado E era isso que eu queria mostrar para vocês Finalmente consegui Então deixa aí seu like Que hoje eu vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui